Em princípio, a posição do nosso partido é a mesma posição do governo. Nós achamos que não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos conseguir enfrentar e superar o problema da violência no nosso país. A violência tem muitas causas sociais, culturais, econômicas, enfim, que precisam ser efetivamente enfrentadas. E precisamos, acima de tudo, garantir aos nossos jovens a perspectiva de um amanhã, uma esperança em relação à vida, as condições para entrarem na escola, para se formarem tecnicamente, para que possam ter uma perspectiva de futuro.